Você Um beijo bom de sal Você Em cada tarde Vai virar Sorrindo de manhã Você Um riso rindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem Do amor em mim Você Tristeza que eu criei Sonhei Você pra mim Bem mais pra mim Você 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 E sei Mas eu serei Você Você Virar Sorrindo de manhã De manhã Você Um riso rindo à luz Você A paz de céus azuis Você Sereno bem do amor Em mim Você Você Tristeza que eu criei Sonhei Você Pra mim Ter Mas pra mim Você Pós Sola Pós 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 Sua Obrigado.